Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo-tour. Hoje estamos na rua Visconde de Moraes. Eu sou Tarcísio Melo e vou apresentar esse vídeo-tour pra você pelo quinto andar. Porta de entrada social aqui do lado direito. Sala com vista totalmente privativa. Tem a árvore. Gente, essa árvore vai acompanhar a gente até o último quarto. E aí você tem esse padrão aqui de vista, né? Privativo, com bastante verde. Bem legal. Primeiro quarto, do lado esquerdo. É um quarto que vai ser... Na verdade, esse apartamento vai ser todo desmobilizado, né? Mas você tem um tamanho de quarto aqui com a mesma vista, ó. O verdinho aí, ó. Vamos agora saindo aqui do quarto. Do lado você tem um banheiro, pia, box em alumínio, chuveiro elétrico, sanitário aqui. E espaço bem legal também no banheiro. Aqui é o segundo quarto. Você tem aqui no segundo quarto, que é no final do corredor, a mesma vista, verdinho ali, com as plantinhas. Aqui desse lado você tem o terceiro quarto, que é o maior quarto da casa. É um tamanho incrível. Muito bacana o tamanho desse quarto. Esse quarto tem uma vista pra parte interna aqui da área de serviço do próprio apartamento. Você viu como é que a área é grande, né? Vamos pra uma cozinha agora? Na cozinha você tem aqui na entrada, a porta de entrada de serviço. A estrutura aqui fica a geladeira e fogão nessa parte com uma mesinha. Aqui você tem a pia com o armário embaixo em cima dela. Um banheiro de serviço. E aqui a área de serviço com toda a parte externa aqui de tanque, máquina de lavar. Ainda tem um espaço incrível com uma iluminação natural aqui, que é ótimo. Bom, é isso aí. Clicando aqui embaixo nesse botãozinho azul, você agenda uma visita com o corretor. E vem conhecer pessoalmente o seu novo apartamento no Engar. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.